Não precisa de presente, você é o meu presente. A frase dita por muitos filhos no Dia das Mães. Mas essa ordem, eles não obedecem. O Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta o comércio no Brasil. A prova disso são as lojas no centro de Cuiabá, com uma grande movimentação nas compras dos presentes. A gente vive essa expectativa do dia a dia. Graças a Deus a gente já tem essa loja aqui, já tem mais de 25 anos nesse local e Deus tenha abençoado. Então nós estamos acreditando que esse ano vai ser um diferencial. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, a expectativa das vendas neste ano é muito boa, com a possibilidade de superar os anos anteriores. Olha, a expectativa é muito positiva. Nós sabemos que nós saímos de um cenário pandêmico, onde tivemos dias difíceis, mas o Dia das Mães é considerado a segunda melhor data do calendário. E já no ano passado, mesmo ainda em período de pandemia, nós já tivemos excelentes números. E nesse ano, através da pesquisa que nós realizamos, demonstrou que a maioria dos consumidores da Grande Cuiabá irão às compras e estarão presenteando ainda mais do que no ano passado. Então a expectativa é que a gente possa ter um crescimento real, já descontado o índice da inflação, próximo a 5%, que já é importante para a nossa economia. Um detalhe importante é ter cuidados ao comprar os presentes para acertar em produto de qualidade. A gente deve fazer o levantamento daquele produto, ver se tem todas as informações. É lógico que quando é presente não tem nota fiscal, mas quem está comprando para dar para alguém, seria muito interessante que ele exigisse a nota fiscal e que na nota fiscal viesse a discriminação daquele produto. Alguns filhos já garantiram os presentes, mas a maioria ainda está buscando a melhor opção para não errar na hora de presentear. Eu estou inclusive vendo alguns preços, perfume, roupa, mas eu ainda vou comprar, acredito que no sábado. Nessa hora vale a pena dar uma conferida nos valores para comprar algo bom e com preço acessível. Sim, com certeza. Ainda mais eu que estudo, tenho que organizar as dívidas. Na procura ainda de procurar um presente para o Dia das Mães, aí vamos ver o que vai comprar para o Dia das Mães. Você já pensou em algo para comprar para ela ou não? Estou pensando ainda. Agora vai em busca, né? É, vou lá, captura por aqui. E mesmo que o presente não venha, que cada filho esteja presente no Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães, para todo mundo, que todo mundo curta com a sua mãe, com a pessoa que te criou, que com certeza seja um dia muito especial para todo mundo. Um Feliz Dia das Mães para todas as mães desse Brasil, principalmente para nós cuiabanos, né? Um Feliz Dia das Mães para todas as mães de Cuiabá. Filho, você que tem a sua mãe, que tem o prazer de estar perto da sua mãe, abraça a sua mãe. Feliz Dia das Mães, mamãe. Que seu dia seja especial.